Arnold tem um melhor amigo chamado Bug, que é conhecido por suas piadas sarcásticas e apoio inabalando os episódios mais populares da série, é o caos do jantar de ação de graças, de a família de Arnold, enfrenta uma série de contratempos, enquanto tenta preparar o jantar de feriado a série, foi elogiada por sua diversidade de elenco, representando uma ampla gama de origens étnicas e culturais Arnold tem uma irmã mais velha, Lisa, que é uma estudante universitária brilhante, e líder de torcida o programa explorou questões contemporâneas, como tecnologia, mídia social e pressões acadêmicas, de uma maneira divertida e acessível à série, ganhou um spin-off em forma de livro, que continua as aventuras de Arnold, e sua família além dos eventos da série televisiva os episódios da série e frequentemente, terminam com uma mensagem positiva sobre a importância da família, e do apoio mútuo Arnold tem um talento especial para cozinhar, e muitos episódios apresentam cenas de refeições em